Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys! Vocês pediram e ele voltou, então bora para mais um gameplay de zumba! Sim galera, já vou abrir aqui alguma caixa, iniciar o desbloqueio, quer dizer, eu não vou abrir agora exatamente, mas eu comecei a abertura dela. Agora ver os caminhos dos troféus. Bom, eu não joguei mais depois daquele gameplay, como vocês podem perceber, eu ainda estou em uma espécie de tutorial, né? O leão ali está me ensinando onde é que fica cada coisa, os troféus que eu for ganhando, as moedas, tal e coisa, coisa e tal, o progresso do jogo, né? Então agora vamos batalhar, porque eu ainda não tenho nada para equipar, né? Então vamos na cara e na coragem, vamos nessa. Onde será que eu vou brotar aqui, gente? Olha, eu brotei num lugar bom aqui, hein gente? Eu nasci num lugar bom aqui, porque eu já consegui granada e arma. Então agora bora, tem um arco e flecha ali, vamos ver se consigo pegar também. Pronto, peguei o arco e flecha também. Já comecei lançando ali uma flecha na amiguinho. Vou começar a lançar por aqui, joguei granada, saí correndo. Explodiu. O povo está tudo de camper ali na moitinha. Tem um ali que só tem um tracinho de vida. Acabei com ele. Oh, fui eu que ganhei. Oh, amiguinho, 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 não faz isso não. Fui eu que ganhei. Aí, boa, boa, tem outro amiguinho aqui. Pera, pera que tem outro amiguinho aqui. Vai, granadinha, granadinha. Aí, boa, boa. Nossa, de uma vez só, acabei com três. Deixa eu ver se consigo pegar. Olha, o outro está desfantasiado de caixa. Nossa, que tiro forte. Meu Deus, esse tiro, que medo, hein? Foi forte, foi longo, eu vou me esconder, isso sim. Deixa eu ficar aqui, que aqui não tem ninguém. Aqui eu fico mais tranquilo. Tem uma granadinha aqui, se bem que eu não preciso de nada, né? Eu já estou com tudo full. Ah, não, granadinha eu precisava. Tem alguém rindo ali. Pera aí, deixa eu lançar um. Deixa eu lançar aqui. Eu sei que tem alguém. Ah, eu sabia que tinha alguém escondido ali. Fuge! Boa. Deixa eu ficar escondido aqui e lançando flecha de longe. Pode, pode, pode. Boa, boa, boa. Fica, fica. Nossa, ele veio só para pegar a granada. Ai, eu não acredito que eu errei. Não acredito que eu errei. Então, toma essa granada. Leva de presente. Ixi, errei de novo. Ele está escondido. Vai, vai. Granada, boa. Fugi, fugi. Ele ficou na minha. Ah, não, ele pegou a vida. Ah, não acredito. Toim, explodiu. Vai, vai, vai. Lança, lança, lança. Ai, errei, 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 errei. Corre, corre. Ai, ele vai atirar em mim. Corre, meu filho. Aí, pronto, fugi. Deixa eu sair daqui, porque ele está com a vida mais full do que a minha. E ele está com mais armas também. Então, deixa eu correr para o outro lado. Ver se eu consigo subir um pouco aqui a minha vida. O que é isso, gente? Nossa, é um lugar de Natal. Oh, que bonitinho. Pena que não tem uma vidinha aqui, né? Podia ter, né? Tem umas coisas natalinas. Ah, o fogo está vindo com tudo. Será que dá tempo de eu quebrar isso daqui e pegar? Deixa eu ver se dá tempo. É, ai, daria, daria. Ai, pega, pega, pega. Peguei, peguei. Agora eu não sei como eu vou fazer fugir daqui, né? Porque o negócio está me queimando. Bom, mas eu peguei pelo menos o arco de ouro. Ele é um arco melhor. Ele vai mais longe e ele carrega um pouco mais rápido. Então, até que valeu. Valeu um pouco, né, gente? Valeu um pouco, porque eu perdi bastante de vida ali. Estou vindo agora. É melhor eu ir para o outro lado. Espera aí, deixa eu estre... Ai, corre, corre. Ai, eu não acredito, gente. Nossa, que mancada. Eu apertei e botei errado. Eu apertei na flecha em vez de pular. Mas tudo bem, tudo bem. Foi bem, vai. Fiquei em sétimo dessa vez. Vamos ver quanto eu vou obter de pontos aqui e se eu consigo upar alguma coisa o meu Nyx. Subindo um pouco. Estou a caminho aqui para abrir mais uma caixa. Vamos mais uma, galera. Vamos mais uma. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Solicitar prêmio. Espera aí. Deixa eu solicitar esse prêmio aqui, porque prêmio nunca é demais. Não é mesmo, galera? Será que agora eu já posso abrir? Será que vai sair daqui de dentro? O que é isso? Um cabaleão é o Larry, personagem desbloqueado. Olha, galera. Eu desbloqueei o personagem e ainda upei o Nyx. Muito que bem. Ganhei mais moedas. E aqui está a minha recompensa. Você conseguiu. Parabéns. Não é uma tarefa fácil, mas você encheu o seu cofre de porquinho. Olha, e agora? Eu ganho o quê? Ah, abrir agora. Ok. Eu tenho tudo isso que eu ganhei no meu cofre. Cofre nível 1. Nossa, é muita coisa, gente. É muita coisa, mas é muito legal esse jogo. Então agora deixa eu ver. O que mais eu posso fazer? Eu acho que... Batalhar. Bora mais uma, gente. Melhorar. Espera aí. Primeiro eu posso upar o Nick. Ainda bem que o jogo ainda está me dando umas dicas, né? Porque como eu comecei agora, galera, eu ainda não estou sabendo exatamente o que fazer. Bom, então eu posso upar o Nick. Estou subindo o nível dele. Isso vai melhorar a vida e o dano dele. Então isso é muito bom. Vou upar ele de novo. Acho que agora eu já não tenho mais moedas o suficiente. Deixa eu ver. Upei mais o Nick. E agora? É, o próximo upgrade é com 700 moedas. Então, né? Vamos esperar coletar mais moedas. E aí depois eu subo mais também o nível do Nick. Então agora bora batalhar. Vamos ver como ele vai se sair. Tando upado. Vamos ver onde eu vou sair agora. Aquela hora eu saí bem. Eu saí num lugar... Ih, é totalmente longe agora. Espera aí. Não sei. Não sei. Mais ou menos. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eles vão ser bonzinhos comigo. Porque eu achei que foi bom aquele lugar onde eu nasci. Porque tinha um monte de arma. Ó, aqui já tem, ó. Já tem arma aqui. Muito obrigado. Já tem uma granadinha aqui. Muito obrigado. Agora deixa eu correr pra cá. Deixa eu já lançar essa daqui. Boa. Deixa eu já acabar com esse daqui. Já pego a vida. Já pego esse daqui também. Lanço mais uma granadinha aqui. Mais um. Vai, 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 vai. Aê, boa, boa. Peguei mais uma vida. Vou pegar essa arma aqui que eu ainda não tinha. Vida tá cheio. E peguei o arco e flecha melhorzinho. Vamos agora em busca de mais itens. Deixa eu ver aqui no mapa. Ah, agora... Opa, tem... Eu não sei se esse arco e flecha aqui é melhor do que o meu. Bom, eu acho que é melhor. Porque eu deixei o meu pra trás. Sei lá, eu acho que é melhor. Alguém já pegou... Ih, tem alguém ali. Alguém já pegou o arco e flecha. Ih, essa bomba é forte. Alguém já... Opa, mas ele tá com a vida baixa. Ele tá... Não, que vida baixa. Ele foi lá... Nossa, ele pegou vida. Eu não acredito. Ele foi lá pra pegar vida. Ele tava com a vida baixa. Eu vi. Eu vi que tava baixa. Bom, explodi ali uma granada nele. Deixa eu pegar essa daqui. Eu preciso de vida. Então é melhor eu ficar ligado. Ah, aqui tem uma vida. Não, na verdade eu nem preciso de vida. Já tá full. Não sei de onde eu tirei que eu precisava de vida. Deixa eu lançar uma granadinha aqui por cima mesmo. Ele lançou uma em mim também. Um arquinho e flecha pra você. Tiro, tiro e corre. Aê, pronto. Opa, esse daqui tá com um só de vida. Aê, ele só tá com um de vida. Volta aqui, volta aqui. Nossa, ele tá fugindo muito. Volta aqui, volta aqui. Eu não acredito. Eu não acredito, gente. Ele só tá com um de vida. Aê, boa. Ele só tava com um de vida. Um tracinho só. Mas ele correu. Ele foi esperto. Deixa eu ver pra cá. Opa, tem alguém escondido ali. Deixa eu já ficar esperto. Aqui. Olha, aquele fortão. Gente, como ele tem tanto nível assim de vida. Olha isso. Ele tá muito forte. Opa, ele já upou. Ele já encheu a vida dele. Deixa eu correr. Deixa eu fugir. Pronto, tô fugindo. Deixa eu ver se eu... Opa, passo... O que? O tamanho... Olha o tamanho desse personagem, gente. Ele é minúsculo. Como é isso? Ele é muito pequeno. É difícil até de acertar alguma coisa nele. Deixa eu lançar pra cá. Deixa eu já lançar uma granada pra cá. Vai, vai, flecha. Vai, flecha. Eu acho que se eu upar mais o meu personagem, eu acho que esse reload aqui dele vai ficar melhor também. Porque ele é muito... Pegou só um pouquinho em mim. Porque o reload das armas é muito devagar, gente. Peraí, eu tinha visto alguém aqui. Cadê? Gente, deixa eu fugir que o fogo tá vindo, galera. O fogo tá vindo. Será que ele vai ficar lá? Ih, é aquele fortão. Deixa eu correr daqui. Deixa eu correr daqui. Vai, vai, vai. Ufa, eu corri bem na hora que a bomba ia explodir. Deixa eu correr daqui que lá vem aquele que tá fortão. Deixa eu fugir pra cá. Passar pela ponte. Já vem. O fogo tá vindo pra cá também. E agora? Bom, gente, eu não sei pra onde eu vou. Eu não sei qual que vai ser a área segura. Porque pra todo lugar que eu tô indo, tá vindo fogo. Eu acho que é agora, gente. O enfrentamento vai ser agora. Não tem mais pra onde correr, galera. É agora. O enfrentamento vai ser agora. Vai, vai, vai. Como que volta toda hora a força desse... Isso é um leão? Não, isso não é um leão. Eu não sei o que ele é, mas toda hora volta a força dele. Eu não sei como ele faz isso. Ai, eu precisava dessa vida. Eu não tenho mais vida. Eu não acredito. Como ele conseguiu pegar... O camaleão... Ah, fala sério. O camaleão ficou escondido. E agora, galera, o que que eu faço? O camaleão ficou escondido. Nossa, eu já tenho esse camaleão. Por que que eu não usei ele? Esse Larry é muito bom. Além dele se esconder, ele ainda pega os itens de longe. Peraí, ele apareceu lá de novo. Ele só tá com uma coisinha de vida. Eu vou ganhar. Eu ganhei, galera. Eu não acredito que eu ganhei. Vitória. Aí sim, hein. Aí sim. E essa batalha realmente foi bem difícil. Uhul. Boa, boa. Eu acho que eu vou ganhar bastante itens agora. Você foi o número um. Tô coletando agora aqui as minhas recompensas. Yes, eu já vou conseguir abrir a caixa também. O que será que eu vou ganhar nesse baú? Vamos ver, vamos ver. Vou subir, eu acho que mais um pouquinho, o nível do Nyx. Mais 39 moedas. E é isso aí, galera. Esse foi o gameplay de Zuba de hoje. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, amigo Peter. E tchau.